Bom dia, meu povo, bom dia, com muita alegria. Como é que vocês estão, minha gente? Vocês estão bem? O dia lindo, o dia maravilhoso, ouvindo os pássaros cantar. Belo, belíssimo, tão bom. Um lugar bonito. Estou aqui, fazendo esse vídeo aqui para vocês, meus amores. A Fran está aqui, estou sozinha, sabe? Estou saindo do meu trabalho, estou indo agora para a minha casa. Então, estou saindo do trabalho, estou passando aqui, fazendo aqui o desafio mais. Para você ver como é lindo aqui, o lugar que eu ando, onde eu trabalho aqui, maravilhoso. Está entendendo? E queria, sabe o quê? Pedir a vocês uma coisa. Não fala para o pai, não, que eu andei por aqui, não. Porque eles, nós eles descobri, quando pensa que nós bate aqui para me pegar no pulo e me chamar daquele apelido, que ali escrafuxa tudo. Só tem ele, Caciuta, ali para escrafuxar as coisas. Ali escrafuxa, rapaz. Ali biblioteca a vida dos outros, rapaz. Eita, ali biblioteca a vida lê, rapaz. Ele gosta da vida dos outros. Tu é doido, rapaz. E o bicho é igual a, como é o nome, aquele esquiabo liso. Já diz tanta coisa com ele, mas não tem jeito mais, não. Alisou, alisou de uma vez já ali. Aí eu estou aqui fazendo esse vídeo gostoso aqui, sozinha. Aí estou indo agora já para casa, sabe? Aí chega, faço aquele café bem gostoso. Já deixei já em caminho andado. Oi? Deixei de caminho andado. Sabe o que eu vou fazer hoje para tomar um cafezinho? Vocês sabem? Pomba de maroto. Eita, lasqueira. Uma pomba de maroto com cafezinho, rapaz. Eita, é bom demais, rapaz. Quem já viu? Vocês já comeram isso? A pombinha de maroto? Não? Rosquinha? A rosca é bom, rapaz. A rosca é bom de todo jeito, é bom. Oxi. Eita, eu gosto demais. Aí depois eu vou fazer aquele almoço gostoso, rapaz, para me almoçar. Eu gosto de comida forte. É um feijãozinho de coda. É uma farinhazinha, assim, um macarrão. E uma carninha para o seu pai. É pomba de mar, porque tem que resistir a uma coisa dessa. Vocês resistem? Se vocês vêm na minha casa, vocês vão comer. Vocês nunca mais vão esquecer o caminho da minha casa, porque vocês vão gostar. Vocês vão gostar mesmo, porque eu faço comida forte, comida caveira mesmo. Comida boa mesmo, como que fica forte mesmo. Dá muita sustância no estômago, no organismo. Fica forte, as pernas fortes, os braços fortes para caminhar. Não tem preguiça nem nada. Vocês vêm com preguiça a hora nenhuma. Eu passei, foi a noite toda, rapaz, com a minha paciência, trabalhando. E eu estou aqui, olhando para vocês, falando com vocês, uma hora dessas, cedinho. Está pensando que hora é essa? Está pensando que é nove, dez horas? É nada, rapaz, é cedo ainda, muito cedinho do dia. Oxe, mas estou aqui firme e forte, minha gente. Está aqui na luta, na batalha aqui. É? Aí hoje, minha gente, aí eu estou aqui, aí fazendo esse vídeo aqui, tudo. Aí quando eu chego lá, o que é que aquele pai hoje? Ele disse hoje que é. Aí você vai fazer o que amanhã? Quando é para comer alguma coisa, ele não chama de Chaninha não, ele chama de Fran. Vai fazer o que amanhã, Chaninha? Ô, Fran, para tomar café, digo, vou fazer pomba de maroto e café. Se você quiser, venha cedo, porque depois que eu tomar meu café, eu vou descansar minha beleza. Eu vou bater a porta, ninguém tem mais não. Bata a porta mesmo. Vou descansar minha beleza, que é de lei. É de lei, você trabalha a noite todinha, então no outro dia você tem que descansar a beleza, rapaz. Você tem que ficar uma pessoa bem distinta, uma pessoa elegante, uma pessoa amada, uma pessoa extrovestida, extrovestida. Vocês não acham eu uma pessoa alegre, não? Uma pessoa legal, não? Vocês não gostam de mim, não, minha gente? Ah, gostam. Ah, então tá bom. Pensei que vocês não gostavam, não, porque eu já fiquei aqui, ó. Sério? Mas eu sei que vocês gostam de mim, gostam. Eu só não gosto de quando vocês me chamam de Chaninha, rapaz. Essa semana eu fiz uma live, rapaz. Aí vocês me chamaram de Chaninha, na live. Mas, rapaz, tem que impor um negócio desse, rapaz. Mas sabe por quê? Porque eles não estavam perto de mim, não tivessem perto de mim, rapaz. E viessem me chamar de Chaninha, que aí... Então nós íamos emendar as duas orelhas, rapaz. Ia ver com quantos potes faziam uma canoa. Ia ver o coiso da burra mesmo, sabe? Cês não sabem, não, quando eu tô brava, não, rapaz. Cês não sabem, não, quando eu tô injuriada, não. Quando alguém me apelida, não. Cês não sabem como é que eu fico, não. Sabe, não? Ó, aqui, gente, ó. Que coisa maravilhosa, rapaz. Um lugar bonito. Filho de Ramãe, rapaz. É um filho de uma Ramãe mesmo, aqui no lugar deles. Filho de uma Égua, filho bonita. É um lugar bonito, abençoado. Tá doido, rapaz. Tem quem possa. Aqui é um lugar muito bom, rapaz. Eita, vocês... O lugar de vocês têm coisa, assim, bonita, assim, pra se ver, assim. Como é que vocês estão? Vocês mexeram bem? Vocês já me lembram se levantados da cama uma hora dessas? Vocês ainda estão deitados ainda? Ah, pois... Ah, pois eu levanto. Tanto faz estar trabalhando, como eu tô em casa. Eu levanto cedo. E olha que aqui tá frio hoje, ó. Quando vocês me veem. Eu com essa roupa engagulada do pescoço. Posso saber que tá frio. Mas eu não tenho isso, não. É com frio, com tudo. Eu tô no ar. Tô caminhando, tô andando, tô olhando as paisagens. Tô vendo as coisas bonitas. Tô vendo os... Olha, os pássaros cantando, rapaz. Os pássaros já estão acordados uma hora dessas. E vocês ainda estão dormindo. Eu tenho certeza que aquele filho abençoado ainda tá dormindo. Ou não sei se ele foi trabalhar ontem. Se ele foi trabalhar ontem, ele não tá dormindo, não. Tá ainda não tá dormindo, não. Ele deve estar por lá. Esperando que eu chegue pra fazer um café. Que ali gosta de um café, rapaz. Não sei como é uma questão daquele ali, não, rapaz. De gostar tanto de café, não. Tá doido, rapaz. Pois é. Eu tô aqui fazendo esse vídeo. Quero que vocês assistam. Compartilho. Dá um like. Um beijo. Dá um abraço carinhoso pra todos vocês, meus amores. Eu gosto de vocês demais, rapaz. Eita trem. Tô doido. Rapaz, tem quem posso. Ah. Eu tô aqui. Elegante. Vocês tá vendo como eu sou sou elegante? Vocês veem. Como eu sou todo, ó. Só site. Ó. Chique no último. Vocês tá vendo como eu sou? Oxi. É, minha filha não pode vir. Aí vou trabalhar, vou trabalhar de todo jeito. De todo jeito não. Vou trabalhar elegante, bonita, chique. Nobre. Pessoal, eu estou vestida. Pessoal, ela é gantona assim. Que as pessoas olham assim pras aparências. É. É bom demais, minha filha. Então, gente, eu vou encerrar aqui esse vídeo aqui agora. E vou ali pegar o ônibus pra mim ir pra casa. Porque não, o tempo passa. Aí eu vou chegar que hora em casa. Que hora eu tomo meu cafezinho hoje com minhas bombas de maroto. Ai. Um bom dia a todos vocês. Abençoado mesmo. Cheio de amor, de paz. Um beijo no coração de todos vocês. Da Fran. É da Fran, viu? Não venha com apelidação, não. É da Fran. Pra todos vocês. Fica com Deus. Um abraço. Um beijo. Olha. Vamos que vamos. Vamos pra luta. Estamos aqui, ó. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa aqui, ó. Eita, Deus. Obrigado, Senhor. Que coisa boa. Meu pai. Ó, o joinha aqui. E o beijo no coração. Da Fran. Pra todos vocês. Tchau.